E foram levados para a Polícia Federal os dois homens presos com mais de 7 toneladas de maconha. A droga foi apreendida ontem à noite na rodovia Cis Chateaubriand, em Guapiaçu. A apreensão está entre as dez maiores da história da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. A ação foi feita por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário durante a Operação São Paulo Mais Seguro. De acordo com a polícia, a corporação abordou um carro com placas do Mato Grosso do Sul e outro com placas de Minas Gerais, que estariam fazendo a função de batedouro, quando os suspeitos vão na frente para avisar os criminosos sobre a presença da polícia. Em seguida, os policiais abordaram um caminhão-tanque com placas de Santa Catarina. O motorista fugiu a pé e não foi encontrado. Dentro da divisão de carga do veículo, os policiais encontraram quase 7 toneladas de maconha. Também foram apreendidas três pistolas. Duas calibre 9 milímetros e uma calibre 380.